Começamos o Vanguarda TV desta segunda-feira mostrando as dificuldades que os recenseadores de algumas regiões enfrentam para poder fazer o mapeamento da população brasileira. Só no litoral norte, cerca de 1.500 pessoas vivem em comunidades isoladas. Conheça agora como é o trabalho das equipes do IBGE nessas regiões. O ponto de encontro foi em Ilha Bela. Embarcamos bem cedo para uma viagem de descobrimento. Fora o comandante, ninguém tinha noção do que iria encontrar mar adentro. Uma hora e meia depois, a equipe do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística chegou à ilha de Búzios, uma das seis ilhas do município e uma das mais distantes. Mesmo com a ajuda dos pescadores, começamos a passar pelos primeiros desafios já no desembarque. Vamos mostrar um pouquinho da dificuldade que é o trabalho de chegar até aqui na ilha. Olha só o desembarque do pessoal, complicadíssimo. E a gente ainda tem que contar também com a sorte, que o mar, por sorte, está mais tranquilo agora. Então é possível uma descida. Agora, se tivesse o mar mais agitado, a gente ia ter que ficar esperando lá no barco até o mar acalmar. Deu tudo certo, todo mundo conseguiu descer, o trabalho está só começando. Sem ruas ou estradas, muito menos veículos, os agentes do IBGE precisaram de sorte para encontrar e escolher as trilhas certas, além de conquistar a confiança dos caissaras para registrar a vida deles. A forma de abastecimento de água utilizada no seu domicílio é a rede geral de distribuição, poço nascente na propriedade. Poço nascente, de lá de cima que a gente... Na propriedade ou fora? Fora, daqui lá, a gente busca bem longe, uns 400, 500 metros de mangueira. O sustento na ilha vem da pesca e da venda de artesanato. A renda é baixa, poucos conseguem manter um gerador de energia. Energia elétrica, você tem no seu domicílio? Não tem. Tinha um turvinho mais pifu. Perguntas simples, aqui nem sempre tem respostas. Eu sou de dia 1º de março. Pequeno. É, dia 1º de março, agora o ano é... O ano é que vem. Faz um tempinho já. Um trabalho difícil, complicado, mas a gente vê o resultado sendo bem feito e vale a pena no final. Aqui nessa ilha, cerca de 30 famílias construíram um estilo bem diferente de vida. São brasileiros que até gostam de estar isolados, mas eles sabem que essa tranquilidade pode virar desespero quando é preciso enfrentar essa imensidão. Com problemas de saúde, Anacleto vive de pensão e com medo de que ele ou a esposa um dia precisem de um socorro médico. Hoje, ele não tem mais barco nem dinheiro para sair da ilha. Como eu disse, pois bom, já é difícil que é tão largando da ilha, quem derá pra mim, colega. Eu aqui já dependo de... pra carregar a gente, né, no caso meu, pra ajudar a carregar uma compra. Apesar da desconfiança no início, os pesquisadores também deixaram por aqui um pouco de esperança de que a ilha talvez não fique tão longe do resto do país. Pelo menos, sabe que a gente existe, né? Bom, a gente fala agora ao vivo aqui da sede do IBGE em São José dos Campos, na Vila Maria. E aqui na cidade, a pesquisa já foi completada aí em 68% de todos os domicílios, o que representa aí mais de 127.500 domicílios. Mas a nossa região tem cidades onde o trabalho de pesquisa já está bem mais avançado. Em Bragança Paulista, por exemplo, 82% dos domicílios já participaram da pesquisa. Em Taubaté, 87% dos domicílios já participaram. Mas os recenseadores ainda têm muito trabalho pela frente e eles ainda enfrentam muitas dificuldades para fazer, completar essa pesquisa. Tem gente fugindo dos recenseadores, Bruno? Boa tarde. Boa tarde. O que acontece é o seguinte, na verdade, eu não diria que é uma dificuldade, mas é uma grande característica aqui de São José dos Campos e municípios desse porte que tem a verticalização, né? A gente leva mais tempo para ter acesso a esses condomínios e isso acaba fazendo com que a pesquisa demore um pouco mais. O que é importante receber esses recenseadores? Os prédios, né? Quem mora em prédio, principalmente. Sim. É importante passar as informações para que a pesquisa fique completa, certo? Que a gente tenha informações atualizadas do município que vão ser utilizadas nessa próxima década, principalmente para o planejamento público. Certo. Muito obrigado pela sua participação. Bom, se você ainda não está seguro com relação ao recenseador que bate a sua casa, você pode conferir isso direto com o IBGE. Você pode ligar de graça, de um celular. Vou passar o telefone aqui, que já está também na tela. É o 0800 721 8181. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio.